O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, hoje nós temos visita aqui no CCI, certo? Nós temos duas equipes que lidam com o trânsito na nossa cidade. É a equipe do DER e a equipe do professor Ricardo, que é a equipe do Getran, tá bom? Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês, principalmente quem está conversando ali, ó, no final. Prestar atenção aqui em mim, tá bom? Por uma questão de respeito, eu quero que todos nós aqui tenhamos uma boa tarde, bem proveitosa, tá certo? Nós vamos ter as apresentações do pessoal do DER, eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para o professor Ricardo, que é do Getran, e eu gostaria de pedir para vocês, tá bom? Vamos prestar atenção no que eles têm a nos dizer, tá bom? Porque eles vieram com todo carinho fazer essa peça teatral, então, nós temos que receber com muito carinho e com aplauso, tá bom? Então, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas ao professor Ricardo, professor Ricardo do Getran. Vou passar a palavra. Boa tarde! Boa tarde! Ah, é isso aí, obrigado Alex. Boa tarde, povo bonito! Boa tarde! Ué, por que quando eu falei boa tarde, povo bonito, ficou mais fraco? Boa tarde, povo bonito! Boa tarde! Ah, então tá certo. Tudo bem com vocês? Vocês gostam de teatro? Sim! Ah, é? Com emoção ou sem emoção? Com emoção! Ah, muito bem. Então, tá bom. Pessoal do fundão aí, tá me ouvindo bem? Sim! Faz sinal pra mim, faz? Ok? Pessoal, nós estamos então comemorando a Semana Nacional do Trânsito, tá bom? E aí nós vamos ver, assistir aqui uma dramatização que vai falar sobre esse problema. Muito grave. Por exemplo, vou fazer uma enquete com vocês agora. Alguém aqui já andou em algum veículo como passageiro com o motorista que tinha ingerido uma? Duas, duas, três, quatro, alguém aqui já viu algum motorista dirigindo e falando ao celular? Misericórdia. 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 Seu pai? Sua mãe? Alguém aqui já andou no veículo sem cinto de segurança? Misericórdia. O negócio tá grave. Então vamos lá, galera. Baixa a mão, baixa a mão. Hoje nós vamos ver, então, uma peça que vai falar sobre tudo isso. Alguém aqui anda de bicicleta? De skate? Então, beleza. Vou trazer aqui, então, a galera muito bacana. Quero que vocês prestem atenção, tá bom? Do que eles vão apresentar aqui pra vocês. E depois da apresentação deles, a gente volta a bater um papo. Tranquilo isso? Mas pra poder chamá-los ao palco, nós vamos fazer silêncio. Esses caras são conhecidos como os guardiões do trânsito. São aquelas pessoas que estão aí no trânsito pra poder tirar de circulação aquele motorista que tá embriagado e muitas vezes pode nos fazer mal. Pra tirar de circulação aquele motorista que tá dirigindo em alta velocidade ao celular, que muitas vezes não respeitam o direito de vocês na faixa de PDS. Tá bom? Então, pra bater um papo com vocês e logo em seguida nós vamos conhecer duas figuras muito bacanas. Vou chamar, então, o agente Rafael do DR. Vamos saudá-lo com uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou agente do departamento, assim como o professor Ricardo falou. Nós estamos aqui hoje com a equipe da Transitolândia, né? Equipe de Educação no Trânsito. Tem o Vitor Matheus que tá ali. Tenho mais dois amigos aqui atrás. Que fazem parte também. O Rafael Acipresti e o Dantas. A Nava, lá atrás. E o agente Aldo que tá fazendo a palestra no segundo espaço. Bom, pessoal, como o professor Ricardo já falou, nós estamos aqui a convite dele e do professor Wesley, né? Que tem esse projeto com vocês, o Getran, né? A escola de vocês foi agraciada com esse projeto, né? Que traz pra vocês essa ideia, essa conscientização de poder debater trânsito aqui na escola, né? Vocês têm essa oportunidade de debater durante todo o ano esse assunto, né? Tão importante pra gente aí. Mas nem toda escola tem essa oportunidade, né? E a Semana Nacional foi criada pra... A gente tem uma semana só pra pensar sobre isso. Todo ano, no mês de setembro, do dia 18 ao dia 25, né? Tem esse debate das escolas, das faculdades, né? Em vários lugares, todos os órgãos de trânsito que estão envolvidos, né? A Polícia Rodoviária Federal, o Ministério das Cidades, né? Através do CONTRAN, o DR, o DETRAN de cada estado, assim como a Polícia Militar e agora as Guardas Municipais. Estão fazendo esse... trazendo em pauta esse assunto. Bom, pessoal, nós temos o... vamos ter uma interação logo mais. O pessoal vai fazer uma interação com vocês a respeito dessa questão do trânsito. Eu queria que vocês prestem atenção e vamos começar aí. Com vocês, Magrinho McQueen, Mr. Faixa! Para! Para aí! Deixa eu colocar essas duas zapatas aqui que saiu. Pera aí, rapaz, tu corre muito. Vocês sabiam que no ano passado, aqui no Brasil, morreram mais de 18 mil pedestres atropelados? Gente, eu sou o Relâmpago Magrinho. Eu sou o Carlos, não sei se vocês sabem, mas 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil de acidentes de trânsito. E eu, o carro, sou o responsável por 37 mil. Pera aí, para, para, pera aí. Mais um. Deixa eu respirar. Eu também. Vocês estão vendo o que ele está querendo fazer? Está tentando me atropelar, me expulsar aqui da pista, mas... Eu não saio daqui, vou ficar aqui. Calma. Quem sabe que dia é hoje? Mas o que é que se comemora hoje? É o dia... O dia mundial sem carro. É uma campanha mundial para a gente diminuir o número de carros nas ruas. Para... Para que a gente faz isso, Relâmpago Magrinho? Mas eu nunca vou abandonar meu carro, porque o carro é muito bom. Eu fico preso no engarrafamento, nunca acho vaga para estacionar. Sempre tem alguém para atropelar. Alô, gata, tudo bem? Tudo bem. Gata é minha mãe, gente. Vocês estão rindo por quê? Oi, gata. Então, eu estou aqui... Como é que é o nome dessa escola aqui? Eu estou aqui na escola CCI, com o pessoal. Estou falando no celular, mas não tem problema não. Eu sou acostumado a falar no celular e dirigir, porque é tudo normal. Eu já dirijo muito bem e tal. Afinal de contas, você pode passar alguém na faixa de pedestre e aí vai acontecendo... Ei, saia da minha frente, caruco! Parou. Parou. O que parou? Estaltinha. Parou. O que é que aconteceu aqui? Duas coisas erradas. O relâmpago magrinho estava dirigindo e falando ao celular. Você está falando de mim aí? Estou falando de você, sim. Não tem problema não, eu uso meu celular para várias coisas. Eu vou tirar um self. Vamos lá. A gente de trânsito... Espera aí, deixa eu sair na self também. Ah, já foi. A gente de trânsito, Rafael, aplicou a multa no relâmpago magrinho. A multa dirigir. E ainda atropelou um pedestre na faixa de pedestre. O pedestre... Mas vem cá, seu faixa. Não pode ficar falando no celular, não? O pedestre estava atravessando na faixa falando ao celular. Isso está certo? Não sei. Por quê? Qual o problema? Ele fica distraído. Se o pedestre atravessar falando ao celular, ele não vai ver o carro. É verdade. Se bem que você está falando agora, eu estou prestando umas coisas. Toda vez que eu falo e ando no celular, parece que eu estou embriagado. Eu fico andando para lá, para cá. Você vê o pedestre atravessando? Para lá, para cá. Não sei. Você vê alguém quando você está embriagado? Não, eu não vejo. Quando você vai na festa, você vê alguém quando está embriagado? Não, eu não bebo. Pois é, por isso que eu fico andando no celular. E pior, tem horas que eu fico mandando mensagem. Quando eu mando mensagem, é aí que eu não chego nada. Eu pego o óculos. Parece que eu estou vendado. E aí, toda vez eu quero passar por cima de alguém e atropelar. Você está me falando agora, eu acho que é interessante. Eu vou parar de falar no celular. Melhor, né? É. Olha só. Na vida real, como aqui é um teatro, a gente pode voltar e fazer a cena novamente. Na vida real, tem como refazer isso de novo? Não. Na vida real, se acontecer, pode ser fatal. Acontecer, morreu. Mas, senhor Faixa, tem uma outra coisa. Ele estava passando nesse lugar aqui. Como é o nome disso aqui? Essa aqui é a Faixa de Pedestres. Essa aqui é meu irmão, o senhor Faixinha. Mas e aí? Eu sou Faixa de Pedestres. Mas e como é que faz para atravessar na Faixa de Pedestres? É isso que eu quero saber. Será que o pessoal aqui está sabendo atravessar na Faixa de Pedestres com segurança? Não sei. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz para passar na Faixa de Pedestres? Como é que é o nome desse sinal? Sinal de Vida. Eu nunca ouvi falar nesse negócio de sinal de vida aí. Para mim é muito estranho, hein? Como é que é isso aí? Qual é o seu nome? Henrique. O Henrique vai nos ajudar aqui a atravessar na Faixa de Pedestres com segurança. Mas olha que eu vou precisar da ajuda do seu professor. Chama o seu professor aqui. Cadê ela? Está aqui? Ela está aqui? A sua professora? Chama ela. Qual é o nome dela? Eu vou chamar a Tia Vânia. Chama ela. Tia Vânia. Tia Vânia. Professor Havânia. Tia Vânia. Tia Vânia. Tia Vânia. Uh. Tia Vânia. Tia Vânia. Tia Vânia. Tia Vânia. Tia Vânia. Então. Tudo bem, Tia Vânia? Eu sou o senhor Faixa de Pedestres, a sua majestade. Nós vamos aqui saber se o pessoal aqui está atravessando. Viu o relâmpago magrinho? Se comporte. Estou comportado. Se comporte. Nós vamos saber. Vou pegar uma folha. Todo mundo está sabendo atravessar na Faixa de Pedestres com segurança. Então vamos ver se está todo mundo. Estou quieto. Está todo mundo de olho em você. Faz lá. Olha lá. Olha. Então. Para atravessar na Faixa de Pedestres com segurança. Às vezes. Tem muita gente que fica com vergonha. De fazer o sinal de vida. Ou até com preguiça de atravessar na Faixa. Atravessa bem pertinho ali. Mas não atravessa na Faixa. Fica com vergonha. Você sabe se dá porquê. Se não atravessar na Faixa eu atropelo mesmo? Agente Ravael. Notifique de novo aqui. Ameaçando atropelar o pedestre. Infração gravíssima. Então. Chegou na Faixa de Pedestres. Vamos lá. Me ajuda. Você me ajuda. Que isso. Vamos lá. Estou tampando a placa aí. É porque ele quer me multar. Mas tem uma aí atrás. Aí. Aí. Aí mostra na frente. Então. Henrique. Vamos lá. Professora. Olha só. Como é que eu faço? Se eu faço. Chegou na Faixa de Pedestres. Como é que é Henrique? A gente tem que dar o sinal de vida. Para o relâmpago magrinho. Poder enxergar. Né relâmpago magrinho? Isso não me parece sinal de vida. Eu acho que você está dançando aquela música lá. É isso? É uma dança? É isso? Não. Não é isso. É o sinal de vida. Ah. E aí eu tenho que fazer o que aí quando isso acontece? Você tem que parar. Parei. Aí o pedestre atravessa. Né? Beleza? Legal. Mas se eu faço pedestre, eu acho que fica difícil de lembrar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar aqui, professora. Eu acho que fica difícil de lembrar. E eu tenho uma musiquinha. Que eu acho que é bem legal para as pessoas lembrarem depois da conversa. Quem pode ajudar a gente? Ajuda aí. Quem pode ajudar a gente? Traz alguém. O professor aqui está querendo ajudar desde o começo. Ele já falou com a galera aqui. O professor Ricardo. Vem com a gente, professor. Puxa uma. Vamos trazer mais alguém aqui para ajudar, né? Só uma, pessoal. Pega uma. Bora ajudar a gente aqui. Pega uma, professor. Dói. Tá bom. Mais uma aqui. Vem cá, você. Tá bom. Tá bom, só faça. Senão não vai caber todo mundo aqui. Aí. Então vamos lá, gente. A gente vai ensinar uma musiquinha para vocês. Eu queria muito que vocês cantassem com a gente. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui de ladinho aqui. E mais. A musiquinha tem uma coreografia. Então vamos fazer todo mundo junto? Vamos fazer a coreografia. O professor Ricardo já sabe. E vai fazer com a gente. Não é Macarena, viu? Onda, onda. Não, essa também não. É da faixa. Da faixa. Da faixa, hein, gente. Vamos lá. No três, hein. Vamos lá. Um, dois, três. Na faixa. Sinal de vida. Olhou para um lado. Olhou para o outro. Carro parou. Atravessou. É difícil, gente. Vamos treinar. É difícil, né? Então vamos fazer mais uma vez para o pessoal aprender. Vamos treinar mais uma vez, fazendo a coreografia. Vamos fazer a coreografia. No final a gente faz. Beleza? Vamos lá de novo. Seu faixa. No três, hein. Um, dois, três. Na faixa. Sinal de vida. Olhou para um lado. Olhou para o outro. Carro parou. Atravessou. Agora é de verdade. Agora valendo, hein, gente. Todo mundo fazendo com a gente, por favor. Vamos. Vamos fazer. Você conta ou eu conto? Não, é para ficar no lugarzinho de vocês. Só levantar. Todo mundo sentado. Todo mundo sentado. Faz a coreografia só com a mão, hein. Você conta? Então vamos lá. No três, hein. Você conta? Um, dois, três. Na faixa. Sinal de vida. Olhou para um lado. Olhou para o outro. Carro parou. Atravessou. Todo mundo atravessando aí, ó. Vamos lá. Na faixa. Atravessou. Meu Deus. Todo mundo. Meu Deus do céu. Voltando todo mundo pela faixa. Volta, volta, volta. Não, volta. Volta. Atravessaram aqui. Tem que atravessar. Só faixa. Eu vi que o pessoal, pelo menos, já aprendeu a coreografia. Eu acho que está muito fácil. Aprendeu. Está muito fácil. Vamos fazer difícil agora. Vamos fazer um pouco mais difícil agora. Bem rápido. Bem rapidinho. Então vamos lá. Pelo amor de Deus, atravessa na faixa. Na faixa, gente. Na faixa. Na faixa. Vamos lá. Seu faixa. É porque eu entro em desespero quando eu vejo uma coisa dessa atravessando aqui. Aí vem você e atropela o pedestre. Na faixa. Na faixa, professora. Professora, na faixa. Vamos, seu faixa. No três, hein. Bem rápido agora, gente. Um, dois, três. Na faixa. Na faixa, senhor de vida. Correu para o lado. Correu para o outro. Carro parou. Atravessou. Correndo. 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 Volta correndo. Volta correndo. Volta correndo. Ligeira, ligeira, ligeira. Está errado. Entra. Calma aí. Parou. Parou. Está certo isso ou faixa? Está errado. Está certo para atravessar na faixa correndo? Não pode atravessar correndo. Por quê? O pedestre pode cair no meio da pista e ser atropelado por quem? Por ele? Pelo relâmpago magrinho. Pelo relâmpago magrinho. Ó. Vou trabalhar na placa. Ó. E tem mais. Se a pessoa passa correndo, pode vir o carro desatento, que não viu que o pedestre está chegando, é atropelado também. Também. Então vamos fazer direitinho para saber como é que faz? Vamos fazer devagar agora. Bem devagarzinho agora, hein. Devagar. Vamos lá, no três. Um, dois, dois e setenta e cinco. Três. Na faixa, sinal de vida, olhou para um lado, olhou para o outro, carro parou, atravessou. Devagar, devagar, devagar. Bem devagar. Isso, bem devagar. Agora voltou mais devagar ainda. Mais devagar, agora volta. Quase parando. Voltou. Quase parando. Bram, 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 bram. Parou. Mas está errado. Está errado. Está errado. Está errado por quê? De novo. Está errado. Pode atravessar devagar, atrapalhando o trânsito? Não pode. Não pode, que eu tenho. Não pode. Então, como é que a gente faz agora? Já sei. Vamos fazer de um jeito, porque a gente não vai ficar cantando no meio da rua. Não. Agora vamos fazer na velocidade certa e sem cantar. Só em silêncio. Vamos? Só na cabeça, só mentalmente. Só na cabeça. E no gesto. Eu errei. Eu errei. Vamos fazer de novo, porque eu errei. Volta. Mas uma vez que eu errei, desculpa. Volta. O relâmpago magrinho errou. Culpa é minha. Culpa é sua. Dá trabalho para fazer ao vivo. Pode dar uma multa. Agora pode dar uma multa. Vamos fazer de novo? Vamos. No 3 de novo. Aê. Aê. Uma salva de palmas para os colegas que ajudaram a gente. Obrigado. Valeu, professor. Valeu. Valeu, Henrique. Obrigado. Muito obrigado por quem ajudou. Seu faixa pedestre, agora que eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando vier, alguém vai atravessar na faixa. O pessoal já sabe como é que faz. Todo mundo sabe como atravessar na faixa com segurança? Então, eu vou para outra escola, porque tem umas crianças lá que estão precisando da minha ajuda. É, tem uns lugares que estão precisando de faixa, né? Isso. Então tá bom, pode ir para lá. Eu já aprendi. Obrigado, seu faixa. Tchau. Valeu. Tchau, seu faixa. Agora eu aprendi. Eu vou respeitar pelo menos a faixa de pedestre. Agora, quem tá de bicicleta, não respeita o jeito de um. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu não deixava, eu não deixava a bike andar. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu não deixava, eu não deixava a bike andar. Eita, que isso? Meu Deus, já vem bicicleta. Se essa rua, se essa rua, meu Deus, se essa rua é minha, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu não deixava, eu não deixava a bike andar. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu jogava, eu jogava o bike pra lá. Essa rua é minha, quem manda nela sou eu e só eu que posso usar. Essa rua não é sua, seu carro mal educado. Você viu o que você fez comigo aqui? Você paga IPVA? Não paga IPVA, mas paga imposto também. Como é que é o seu nome? Fala pro pessoal qual é o seu nome. Eu sou o zerinho. Claro, o zero é a esquerda, não faz nada. Não, não é zero à esquerda. Eu sou o zerinho porque poluição zero. Andar de bicicleta não causa poluição. E gordura zero também, não tenho gordura. Queimo todas as gorduras pedalando. Eu tô vendo que tá faltando é um feijãozinho aí, viu? Não tá faltando nada aqui, tá tudo completo. Pois é, não pode fazer isso com o ciclista. Mas por quê? Bicicleta me deixou meio sem resposta mesmo. Porque você não tem poluição nenhuma. Agora eu, depois do almoço ali na cantina, gente. O negócio tá, mas você não polui. E outra coisa. Eu tô pensando aqui, a bicicleta, quando tem alguém andando na bicicleta, é um carro me atrapalhando, né? Vocês sabiam? Vocês sabiam que a bicicleta também é um veículo? A bicicleta também é um veículo. E como tal, ela tem que ser respeitada pelos outros veículos. E cada bicicleta na rua, relâmpago magrinho, é um carro a menos congestionando trânsito e poluindo também. Quem gosta aqui de andar de bike? Eita, quase todo mundo gosta. Menos eu, por quê? Você? Eu não largo o carro de jeito nenhum. Não. Mas vem cá, Zerinho. Oi? Acho que a bicicleta é qualquer bicicleta que pode ficar andando na rua? É, qualquer bicicleta. É? Mas ela não tem que ter uns equipamentos seguros? Tem que ter. A bicicleta, pra vocês andarem, tem que ter alguns equipamentos de segurança. Um equipamento muito importante, que o pessoal não fala, é o freio. Tem que estar com os dois freios arrumadinhos. É, tem muita gente que andando sem freio, né? Andando sem freio. Tá freando no chinelo, assim, ó, no pé, ó. É, e o que mais que precisa? O que que é esse negócio aqui? Precisa ter o retrovisor também e o olho de gato, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olho de gato. Olho de... É meu olho. É o olho de gato. Isso. E esse negócio na sua cabeça aí, é para esconder o chifre? Não. É para que esse negócio aí? Isso aqui, o capacete é muito importante para o ciclista. Ele vai proteger, no caso de um acidente, de uma queda. É, Zerinho, eu acho que você está me convencendo. Você vai respeitar as bicicletas a partir de hoje? É, eu vou respeitar a bicicleta, porque a bicicleta é meu amigo, na verdade. Pensa bem, pensa bem. Cada bicicleta na rua é um carro a menos, menos poluição, menos congestionamento, menos gordura. Menos gordura. Estou precisando. A pessoa fica em forma, ó. Fica mais esperto. Pedalar é muito bom. Então tá, Zerinho. Quando eu estiver na rua, eu vou passar longe de você e vai dar tudo certo. Qual a distância que você tem que passar de mim? Eu tenho que passar de você um metro e meio, pelo menos. E tem que diminuir a velocidade quando passar pelo ciclista. Você vai respeitar. Vou fazer isso. E vai respeitar todo ciclista. Mas só tem uma coisa. Você vai botar uma placa também? Essa tua placa está estranha, viu? Tá. Tá bom, tá bom. Não precisa colocar a placa, não. Mas vai lá, Zerinho. Acho que você tem coisa pra fazer. Você é um motorista legal. Gostei de você. Valeu. Gostei de você. Eu vou passear aqui pela cidade, valeu? Tá bom, pode ir. Tchau, Zerinho. Valeu. É, se até o Zerinho foi pra casa dele, acho que eu vou pra minha casa também, né não? Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, pararatibum, pararatibum, eu vou, 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 pra casa... Tá o calor, né, gente? Meu Deus do céu. A impressão minha é só eu que tô sentindo calor aqui. Quem tá sentindo calor aqui também? Tá quente, né? Pois é, e tem outra coisa. É, o carro, o carro até que não esquenta tanto, mas tem esse negócio aqui que eu tô usando, que eu nem sei pra que que serve. Eu acho ele até feio, que é um negócio preto aqui, que eu acho que não serve pra nada e me esquenta. Acho que eu vou tirar e vou continuar andando pra casa. Né? Tem problema nenhum não, né, gente? Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou. A cidade de um trânsito. A morte. Não. Morte. Não. Você não vai levar o relâmpago magrinho. Não. O que que aconteceu, morte? Eu vou levá-lo, sim. Não vai, não vai. A morte quer levar o relâmpago magrinho. Vocês vão deixar isso acontecer? Sim. Não. Não. Ele é um motorista legal. Morte. Não, morte. Não. Ele tava dirigindo sem o cinto de segurança, não tava? Não. Por isso que aconteceu isso. Como aqui? Morte. 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 Ele é meu. Morte. Vou levá-lo, sim. Morte, dá mais uma chance pra ele. Não. Ele desrespeitou as leis de trânsito. E qualquer um aqui que desrespeitar as leis de trânsito, eu também vou levar agora. Morte. Calma, morte. Mas aqui, isso aqui é só um teatro. No teatro nós podemos voltar atrás e fazer tudo de novo. Na vida real, eu posso voltar atrás? Relâmpago magrinho. Como é que isso aqui é um teatro, nós vamos voltar novamente. Ajuda o Relâmpago magrinho a levantar. Vem. Ajuda aí lá. Ajuda aí lá. Ajuda ele a levantar. Vai lá. Ajuda ele a levantar. Eu vou te ajudar. Cuidado com a morte aí. Cuidado com a morte. Não. Vamos lá. Vocês três. Os três vão comigo. Você quer uma segunda chance? Isso, morte. Você quer uma segunda chance? Então, você tem que obedecer as leis de trânsito. Se você não obedecer. Eu estou de plantão não só para ele, mas para qualquer um de vocês. Eu vou voltar. E vou buscar. Agora eu vou sair, mas eu vou estar de plantão. Ele vai ser um motorista legal. Ele vai, a partir de agora, respeitar todas as leis de trânsito. Relâmpago magrinho. Põe o cinto e relâmpago magrinho. Relâmpago magrinho. Agora eu vou. Para. Eu te conheço? Não. Quem é você? Detran. Detran? DR. Detran ou DR? DR. Eita, está escrito DR. Qual é o seu nome, DR? Sabrina. Sabrina? Sabrina, mas tem seu nome aqui atrás, Sabrina. Sabrina, a se preste. A se preste, essa Sabrina. É, por que você me parou, Sabrina? Porque você está sem cinto de segurança. Eu estou sem... Não, eu estou com cinto sim, senão minha calça já tinha caído aqui, ó. Está não. Olha aqui o meu cinto aqui, ó. Está vendo, gente? Não é não? Não. Qual cinto que é que você está falando, então? Porque eu já estou com cinto. Do carro. Ah, o cinto de segurança. Por que eu preciso usar o cinto de segurança? Para não acontecer acidente. Para não ser arremessado para fora do carro, igual eu já fui uma vez, né? Ah, então tá bom. Eu vou colocar, mas está quente. O que eu faço? Eita, o pessoal quer tirar a blusa aqui. O pessoal quer que pode tirar a blusa aqui? Não, pode tirar a blusa. Sabrina, que eu sinto frio se eu tirar a blusa. Vou colocar o cinto, então. Vou te dar uma muta. Vai o quê? Te dar a muta. Vai me dar o quê? Multa. Mais uma multa por quê? Eu estou colocando o cinto. Porque você estava sem cinto antes. Mas eu estava sem cinto antes. Eu estou com o cinto agora. Antes, não é a mesma coisa que agora. Ah, não. Me libera, Sabrina. Por favor. Foi rapidinho, só porque estava quente. Não, não pode. E eu não estou conseguindo colocar o cinto até agora. Tá bom. Então eu vou aceitar essa multa. Me dá essa multa, por favor. Mas você não pegou a minha placa? Pegou a minha placa? Peguei. Ah, então me dá a multa mesmo. Vou pegar essa multa e vou pagar, mas só hoje. Porque eu já aprendi que eu não vou ter uma segunda chance. Aí o preço da segunda chance é essa multa, né? Então tá bom. Obrigado, Sabrina. Eu vou, eu vou, eu vou pagar a multa agora, eu vou, eu vou, eu vou. Bom, pessoal, não é todo dia que o relâmpago magrinho vai cruzar com a Sabrina na rua, né? Então, o que que nós vimos aqui hoje, né? A importância é a importância do uso do cinto de segurança. A Sabrina hoje estava aqui e salvou o relâmpago magrinho da segunda vez, né? Já aconteceu o acidente. Mas a gente viu que era a primeira que aconteceu. Carregou ele, né? Ia carregar ele, né? Palmas pra Sabrina, pessoal. Obrigado, Sabrina. Gente, eu queria agradecer a vocês por terem vindo aqui à nossa escola Transitolândia. E vou convidar vocês a voltarem com a gente no nosso ônibus da Transitolândia. Vamos montar o nosso ônibus aqui? Pode sentar lá, Sabrina. Fica mais, isso. Pessoal, vamos no ônibus. Quem vem pra escola de ônibus? Não, não, no ônibus quem vai sentar comigo aqui é o senhor Faixinha de Pérez, o filho do senhor Faixa. Vamos com a gente, vamos comigo. Agora, quem vem de ônibus aqui, pra escola? Todo mundo usa o cinto no ônibus? Quem vem de escolar pra cá? Na escolar usa o cinto, né? Vocês sabiam que é obrigatório usar o cinto na escolar, gente? Tem que usar, porque vocês, igual, diferente de mim, não vão ter uma segunda chance. Agora eu vou convidar vocês a fazerem direito. Vamos todo mundo pegar o nosso transporte da Transitolândia. Todo mundo sentadinho, colocando o cinto aí de mentirinha pra ajudar a gente. Tudo que eu fizer, vocês fazem também. Vamos lá, todo mundo colocando o cinto. Eu sou o motorista. Todo mundo pronto? O que eu fizer, vocês fazem também, hein? Quebra-mola, gente! Outro quebra-mola! Se eu fizer uma curva, faz a curva. Curva pra direita! Pra esquerda! Morto! Vivo! Meu Deus, a bicicleta! Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele ali tava sem cinto, e ele ali também tava sem cinto. Por que você tava sem cinto? Porque eu sou teimoso! E o que aconteceu com você? Eu tô todo estrupiado! Gente, ele tava sem cinto, porque vocês não me avisaram. Eu vou aproveitar que a morte nem tá por aqui, e eu mesmo vou dar a segunda chance pra ele. Vamos dar a segunda chance? Dou sim, volta! Pode botar o filhinho no seu faixa. Você vai colocar o cinto agora? Todo mundo colocando cinto também? Vamos lá, gente, todo mundo cinto, por favor. Agora já colocou o seu faixinho. Vamos lá, todo mundo de novo. Quebra a mão lá? Curva pra direita. Curva pra esquerda. Chegamos à escola CCI. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Eu queria chamar agora aqui a equipe. Vem com a gente, todo mundo. Pessoal, nós somos da escola de trânsito do UDR, a Transitolândia. Essa é uma apresentação que a gente tá começando agora. Eu queria agradecer muito a atenção de todas e de todos. E me apresentar, eu sou o Rafael de Aço e Preste. Foi a brincadeira lá, desculpa a brincadeira que eu fiz com a Fabrícia. Mas é meu sobrenome mesmo, eu tenho que conviver com isso todos os dias. Esse aqui é o Dantas, educador de trânsito lá da nossa escola. Essa é a Eliane Nava, educadora lá também da escola. O Vitor Nobre e o Rafael Maurício. Tem outro pessoal que tá nas outras salas, que também fazem parte da escola. E é um prazer enorme pra gente estar aqui com vocês. Muito obrigado. Quero passar o microfone pro professor aqui. Pessoal, cadê a salva de palmas? Isso, muito bem. Obrigado, viu pessoal DR. Daqui a pouco conto com a presença de vocês de novo. Ok? Vou chamar o professor Ricardo pra dar uma palavrinha pra vocês ainda a respeito da educação para o trânsito. Quem gostou faz barulho! Tá fraco, a cobertura não ouviu. Vamos lá, quem gostou faz barulho! Ok, galera. Então nós falamos aqui sobre o pedestre. A mensagem que a peça traz é exatamente pra gente tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente se arrisca e o motorista tá desatento, o motorista tá em alta velocidade. Então, pra que a gente possa ter cuidado e evitar o atropelamento. Também falaram aqui sobre o ciclista, não foi isso? Posso andar de bicicleta sem capacete? Sem cotoveleira? Sem joelheira? A joelheira é aqui, né? Beleza. Então foi um prazer estar com vocês. Eu estou sempre aqui pela escola. Nós teremos outros momentos, tá? Pra poder falar sobre isso. Mas confirma aí pra mim, quem anda de transporte escolar aqui? É verdade então que vocês não usam cinto lá, é? Eita, pô! É? Vamos ter que deixar um povo de castiga então depois da aula, né? Então, beleza. Agradecemos aos professores pela participação. Continuem conosco aí na Semana Nacional de Trânsito, tá bom? É uma abordagem extremamente importante pra que a gente possa continuar fazendo. E pedir a vocês que levem essa mensagem também pras famílias. Beleza? Foi um prazer estar com vocês. Passa a palavra agora ao professor Alex pra que ele possa dispersar vocês aí pra sala de aula. Forte abraço. Bom dia de aula. Boa semana pra vocês.